Técnico Informação no Comunicação TIC Timor, assina acordo com a operação com a agência nacional, avaliação no Acreditação Acadêmica. Sexta-feira, semana, no Presidente e Conselho de Administração TIC Timor, no Presidente e Conselho de Administração ANA, assina acordo com a operação Matadalan, com a tecnologia Rai Laran, com a agência nacional, avaliação no Acreditação Acadêmica ANA e a Salão Yang Martim, no Presidente e Conselho de Administração TIC Timor, Roberto Caetano de Souza Vicente Hatetim, é meune, importante, também TIC Timor se atende ANA, lhe o sistema informático internal, rode assegura dados, rode beleredos, copia surataham. A CURNUEMAKA, assina o ANA OIM, TIC se fornece, lhe o insato atende ANA, serenha, necessidade de prato, primeiro, atau FAI, informações para o público através do portal Sira, segundo, internalmente, apoio Sira, Hadei Lutang, sistema, gestão, sistema informática internal, lhe o si, por exemplo, e-mail Sira, coletividade local, organiza, serenha, sistema, dados interna, para Sira, vele, FAI, dados, mamalum, Sira, vele, acesa, serenha, dados, INVDIC, PANHIRADIC, 24 horas disponível para a Sira, no nosso papel principal, e da MAPITA, contribui para a MAPITA, mais saudável, e o si, redução, a soltar. Diretor executivo, agência nacional, ba avaliação no acreditação acadêmica, Edmundo Viegas afirma, desenvolve sistema informática, ne, bele facilita processo de avaliação, ba ensino superior Sira, ne berretam na acreditação. A minha missão principal é a avaliação, não acreditação na instituição, não mais cursos, não tudo, e a minha avaliação documenta referência base, mas relatório, autoavaliação da Universidade Sira. Portanto, o relatório, não é, mas a minha missão, Universidade Sira, já estamos, não é, não é, incluímos número de estudantes de Nantina, número de professores, número de recursos, e infraestrutura, não é, mas a apoio, para o processo de ensino e aprendizagem, não é, mas a instituição de Siraia. A cooperação na TIC Timor se cria o website da ANA, no Universidade Roto e Timor-Leste, bele acesso com a base de dados, no número de estudantes, no graduados, cada TINAM. Além de não oferecemos dados docentes, Rússia Universidade, no Dados Ministério do Ensino Superior Ciência na Cultura. Verônica Barros, Raimundo da Concessão, RTTL. Rússia Universidade Roto e Timor-Leste.